a gente tem uma história junto bem bacana e aí eu não sei se são coincidências ou não mas o mês de setembro a gente tem uma ligação muito grande eu não sei se você guarda data mas eu adoro guarda data a nossa primeira entrevista o seu primeiro show foi no mês de setembro você retorna agora aqui para hot no mês de setembro e tem durante a pandemia a gente fez uma live no mês de setembro a gente não tem coincidência tudo bem mas acho que não é nada é coincidência isso é uma coisa que a gente aprende que o mundo a vida é sobrenatural tudo espiritual é eu não vou me basear naquela questão já entrar no mérito de astrologia e tal mas é a gente sabe que o mundo é espiritual então tipo na minha concepção nada realmente é por acaso mano tem tudo uma uma ordem aí é espiritual para acontecer pois é a nossa primeira entrevista foi em setembro de 2019 eu tava no outro projeto que era o clube rainbow e aí o minotauro tava aqui em São Paulo eu cheguei até ele gente foi difícil chegar até ele porque eu tinha uma barreira de achar que o minotauro era aquele cara chato malvado bruto que eu ia mandar uma mensagem ele nem ia me responder real e aí foi assim etapa eu vou te falar você você não tá errado entendeu não é errado você ter uma ideia de algo que você não conhece o errado é quando você pega essa conselho esse conceito que você digo que você não conhece espalha e dissemina que hoje em dia a gente tem o nome de fake news porém quando você tem uma uma opinião própria na sua cabeça mas não sai da sua cabeça não é errado que a gente tem conceito sobre tudo a gente pensa sabe mas eu assisti muito errado que realmente todo mundo tem uma ideia muito errada de como eu sou eu entendo isso porque todo mundo eu acho que não precisa uma pessoa eu acho parte da minha vida atualmente eu separei uma frase aqui da da nossa última entrevista que você falou assim você não deve julgar o livro pela capa isso era mais ou menos assim gente mas é verdade tipo para qualquer pessoa qualquer coisa eu sofro tanto com isso que hoje em dia eu não me permito mais me desconstruir é nessa questão de julgar as pessoas sem conhecer porque todo mundo me julga sem me conhecer e agora que eu tô produzindo conteúdo para o onifense a gente conhece atores né a gente conhece muito outros atores antigamente que a gente a gente a gente não tinha o onifense a gente gravava com nossos amigos agora que a gente tem o onifense o onifense permite que a gente trabalhe com desconhecidos com estranhos então eu acabo conhecendo muitas pessoas novas que falam comigo caramba eu nunca falaria com você porque neguinho me falou que que você é outras pessoas me falaram que você é arrogante metido a própria outra casa do rio né a taurus o dono da taurus ele falou para mim que tipo é tinha medo de falar comigo ele falou eu só fui fazer show e outras casas por outros atores né que falavam comigo ele mesmo falou para mim é que pediu para um ator então entra em contato comigo porque ele tinha vergonha de falar comigo porque achava que eu ia responde ele com três pedras socos na mão e tal hoje bom não sou essa pessoa pelo amor de Deus não mas eu acho que depois dessa desse contato de rede social acho que já passou essa fase né é naquela época não tinha tudo isso e foi até um amigo em comum do mundo mais que nos ajudou não ele não é nada disso né e acabou fazendo a ponte a gente conseguiu levar o minotauro tem muitos atores que não querem gravar comigo porque acham que eu sou aquele bruto do vídeo e tal só que assim a gente tem que entender a gente tem igual é a nas novelas né antigamente minha mãe falava essa atriz é horrorosa odeio ela por causa de uma personagem que ela fez só que assim as pessoas têm que ter uma inteligência de saber e compreender que existe o ator e existe o a pessoa por trás da atuação né então tipo eu sou minotauro mas existe o Alexandre sabe existe uma pessoa por trás daquele vídeo os atores tem medo já ele é muito bruto coisa tal sim no vídeo mas eu me considero uma pessoa normal mas foi uma imagem que você construiu no início não é mas por que que acontece é só para isso pra gente sim porque acontece só uma pessoa muito fechada e introspectiva eu tenho problemas também é não é problema mas eu hoje em dia com tantas nomenclaturas a gente entende o que que nós somos né então é eu sou uma pessoa muito fechada e introspectiva sabe e é então tipo as pessoas por eu não ser uma pessoa muito dada vamos botar assim tipo sorriu para todo mundo com esse dia sorriu as pessoas têm aquela repússia aquela aquele medo de falar comigo eu chego na academia que eu não conheço o que que vai ficar rindo para todo mundo tipo eu chego na academia faço meu treino de boa sabe não fala com ninguém se falou comigo eu falo isso é educado então as pessoas têm esse medo de achar sobre isso mas não tipo é como eu falei existe uma pessoa por trás daquilo sabe e se você não conhece você tem oportunidade de conhecer cabe a você chegar em mim conversar você falando disso eu lembro a minha relação até aqui na própria hot house eu até chegava ou quando ia cobrir balada a minha preocupação é o trabalho né era chegar e cobrir e às vezes eu passava pelas pessoas que eu sou far arrogante isso aquilo hoje eu tive que mudar a postura mesmo com a cabeça preocupada que tá rolando aqui do que né de uma situação que rola atrás a questão chegar e complementar até para quebrar isso é um exercício né mas a gente tem uma outra preocupação é muito importante a gente construir muitas coisas mas só do que é errado não permita que a vida te ensine como ser você você tem que se desconstruir do que você acha certo sobre o que a sua cabeça acha não não permite que a sociedade te diga o como você deve ser que aí não vai ser mais você não vai ser mais você vai ser outra pessoa o exemplo que acontece é tipo no aqui em são paulo as pessoas são muito mais fechadas do que no rio no rio todo mundo se fala todo mundo se você não conhece alguém você já conversa já vira amigo aqui em são paulo se chegar no elevador se falar com alguém dá um bom dia não te respondem só que eu fiquei pensando nossa eu não vou deixar de dar bom dia para as pessoas porque elas não me respondem aí eu vou estar me igualando elas não vai ser mais eu então vou continuar dando bom dia mesmo que não me responda eu dou bom dia boa tarde boa noite porque eu sou assim o problema não tá em mim o problema tá na outra pessoa e isso é importante se desconstruir sabe você entender que o problema não é você o problema tá no outro então você não vai ser igual o outro e como você passa-se a outra pessoa você acaba não sendo mais você isso não é legal e aí Legenda Adriana Zanotto